esse é um canal que pega full hand né não interessa botar uma caixa assim para ouvir grave bonito porque a finalidade dessa unidade aqui é ouvir locução ouvir pessoas falando então não me interessa grave profundo essa caixinha está boa mas para algumas gravações e locuções são muito graves a voz do cara é muito grave então tem uma caixinha ligado num canal de médios e agudos aqui um classique os dois juntos agora só de grave full hand né as duas só de agudo médio agudo tá vendo aqui já tem um cara que já tem uma voz indefinida eu ponho só no grave ó ficou um pouco melhor quando eu fecho o grave e vou para o médio agudo e olha aqui ó esse cara é rouco mas ele não tem uma voz grave eu tenho que me lembrar quem é que faz uma locução assim bem grave para mostrar para vocês tem alguém tem alguém que tem um som assim me afanando moro não não é deixa eu ver terça livre também não tem algum canal por aí que tem um som horrendo então enfim quando o grave do cara é muito forte você esse cara eu acho que esse cara eu acho que esse cara a voz dele é fina o momento antagonista com o Cláudio Dantes hoje 4 de dezembro e em mais uma sessão noturna pelo Rodrigo Maia entendeu eu sei que com essa dessa forma você consegue uma inteligibilidade uma compreensibilidade do som melhor um abraço eu sei que com esse cara eu acho 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 que esse cara